Vamos discutir o primeiro tema? Então, nós vamos lá para Salvador, né? Para discutir, primeiro tem uma iniciativa de historiadores, né? Ligados aí também a alguns, né? Ligados à Universidade Federal da Bahia. E também medidas mais práticas, né? De deputados baianos, um do PCdoB e um do PT, que estão versando novamente sobre o problema, como eles chamam, né? Narrativas, sobre o problema dos monumentos históricos ligados aos colonizadores ou a pessoas que estariam ligadas de alguma maneira ao tráfico de escravos que existiam no Brasil, de 1530, né? Até 1888, quando foi extinta, pelo menos até 1850 formalmente, né? Até 1831 formalmente, informalmente, quer dizer, contrabando ilegal de escravos até o fim da escravidão. E até hoje, né? A gente tem ainda essa questão. Bom, então, um dos debates que são colocados, né? É o problema da... Que seria um conjunto aí de monumentos ligados a essas pessoas seria uma espécie de apologia, né? Na visão desses elementos identitários, mas uma espécie aí de apologia ao regime escravocrata, né? Então, na Bahia, você tem um conjunto, né? De monumentos, de estátuas, por exemplo, também nomes de ruas, né? E outras coisas do tipo, e também manifestações artísticas, como esculturas, quadros, etc. e tal, que representam aí pessoas do período colonial, do período imperial brasileiro, estavam ligados aí à escravatura. Então, alguns historiadores, né? Eles lançaram um projeto para mapear esses monumentos, né? Então, eles separaram aí os monumentos baianos, Salvador, mais especificamente, em monumentos controversos. Então, por exemplo, você tem lá o Barão de Cotegibe. Tem uma estátua, né? Do Barão de Cotegibe, que foi uma figura importante no Império, né? Brasileiro, da ala direita, né? Foi um dos inimigos da abolição durante o período em que se estava discutindo, né? A abolição foi um chefe, foi um gabinete, o gabinete famoso, o gabinete Cotegibe, né? Ali, já próximo da abolição. Então, tem lá uma estátua do Barão de Cotegibe, outros controversos, por exemplo, o que é curioso, é o Cristóvão Colombo. Então, tem uma homenagem, vocês viram aí na foto, a homenagem, esse aí é o Barão de Cotegibe, né? Que foi um político famoso, né? Importante, dirigiu o Império, o parlamento, né? No Império. Reacionário, né? Ele era um dos elementos anti-abolicionistas na época, bem no período abolicionista. em que o Império, ele teve governos, entre aspas, né? Gabinetes, que chamavam gabinetes. Gabinete mais progressista, pró-abolição, e gabinetes mais reacionários, anti-abolição. Cotegibe foi um desses mais reacionários, anti-abolição, isso daí pertinho da consumação. E depois você viu, passou aí na foto, o próprio Cristóvão Colombo. veja só, a pessoa que chegou aqui, que navegou, aí o Cristóvão Colombo, que navegou, né? E chegou na América. Um, quer dizer, um navegante, um cientista também, né? Da época, uma pessoa importantíssima, né? E, segundo eles, é controverso, deveria até ser destruído isso daí. Bom, tem outras figuras, tem até um paulista que estava aí, que apareceu aí, que tem uma uma estátua, né? Lá, na Bahia, o Lacerda, se não me engano. Tem outra pessoa, por exemplo, a Princesa Isabel. Tem um retrato lá, e também é uma figura aí que é controversa. Bom, tem aí várias figuras que eles chamam de controversas, mas que são figuras, parte importante, né? Da história brasileira, como da história mundial, como o caso do Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, que eu saiba, ele não colonizou o Brasil, nem estabeleceu o tráfico de escravos, mas na verdade, ele foi um grande navegador, né? Bom, aí eles destacam também figuras reparadoras, que deveriam ter mais destaque, né? Que é a que nós podemos concordar, como Luiz Gama, e tem a Rua 13 de Maio, né? Etc. E tal, Zumbi dos Palmares, e outras figuras ou ideias que são esquecidas. Bom, aqui está a classificação dos historiadores, desses historiadores, né? Específicos. O que chama atenção é o seguinte, porque o historiador, né? Ele não deveria fazer juízo de valor, chama atenção, inclusive, que um historiador queira fazer esse tipo de coisa, né? Retirar monumentos, apagar figuras históricas sobre uma questão puramente moral, né? Porque o historiador não deveria, como um cientista, né? Por exemplo, o Charles Darwin, é cristão, mas ele descobriu a lei da revolução, a teoria da revolução, quase que acabadamente, e contrariava a crença dele, a narrativa, né? Para usar a palavra que o pessoal usa hoje, a narrativa dele. Bom, mas ele não quis saber disso daí, porque ele era um cientista e ele publicou a sua teoria, não sem uma crise, mas publicou a sua teoria tal como ele descobriu, independentemente da crença pessoal dele, do que ele acha. A história brasileira é assim, a história é o que é, né? Não adianta você querer apagar a história, né? E, se a gente for chamar atenção, só uma coisa, né? Porque nas figuras controvérsias, nas figuras controversas, está nada mais, nada menos do que o padre Antônio Vieira, um dos maiores, se não o maior escritor, né? Tirando Camões, da língua portuguesa, né? Seria uma figura controversa, não sei qual que é a controvérsia, né? É uma pessoa do século, sei lá, 17. Bom, mas a situação vai além ainda, né? disso daqui. Segundo o historiador Cândido Domingos, que é um dos integrantes desse projeto, que faz essa classificação, né? Que essas estátuas, né? Esses nomes, inclusive, de traficantes escravos, indígenas e colonizadores, também os colonizadores aqui são mal vistos, né? por algum motivo. Segundo ele, entre aspas, foram subterfúgios para que os senhores de terra, engenho e pecuaristas mantivessem o trabalho escravo ao longo de quatro séculos, desde a colônia até o fim do império. E está aí a ferida aberta até hoje. Então, como teve esse pessoal no passado, o problema se arrasta até hoje, seria esse problema. Então, se você apagar, né, essas figuras do passado, você apaga também as feridas do presente, que não tem nada a ver, absolutamente, né? O problema do negro não é um problema que ele foi escravo no passado, isso aí é uma questão também, mas o problema do negro é um problema de hoje, ele é oprimido hoje, pelo Estado capitalista hoje, né? E o pessoal deveria entender por que o negro é oprimido pelo Estado capitalista hoje, né? Tal como ele foi oprimido pela monarquia ou pelos colonizadores em outro momento da história, né? Mas não é uma coisa que está... Não é porque ele foi escravo que ele é oprimido hoje também. Isso é um componente, né? Bom, destacar também outra coisa, que lá na Bahia tem um projeto de lei, né? De dois deputados, deputada Olívia Santana, do PCdoB, e do deputado Ubirajara Coroa, conhecido como Ubiracoroa, que apresentaram um projeto de lei, né? Que busca proibir aí homenagens e monumentos a escravocratas, defensores do golpe militar, nazistas e neonazistas em bens públicos, etc., e tal, né? E também, também, não só isso, que esses monumentos possam ser retirados, né? De locais públicos. como a gente já viu esse tipo de debate, né? Aqui onde o pessoal queria acabar aí com as... Uns até colocaram fogo na estátua do Bandeirante, o Borba Gato, né? Dizem que é uma coisa absurda, né? Que a estátua não tem nada a ver. Bom, esse projeto de lei não foi aprovado, ainda ele está tramitando, mas a gente vê que tem uma pressão aí que tem a... da própria burguesia, né? Que a burguesia agora... Esse daqui seria, assim, o ápice da hipocrisia, né? O cúmulo da hipocrisia, porque... Aqueles que mantêm o negro oprimido, quer dizer, os capitalistas brasileiros, o Estado brasileiro, eles se apregam agora antirracistas, e eles mesmos vão lá e tiram as estátuas de pessoas que seriam racistas ou teriam contribuído aí para a opressão do negro ou dos indígenas ou de alguém qualquer, né? Qualquer pessoa. Quando eles estão oprimindo o negro hoje, massacrando a população negra hoje. Quer dizer, a hipocrisia absoluta, né? Que é... É aquele que é o injusto, como... E que se passa por justo, né? Tem... Tem essa ideia. Tem um livro, né? Do... Platão, que ele está discutindo a justiça e fala, né? Que o cúmulo da hipocrisia é aquele que... A injustiça, perdão, é aquele que é injusto, mas aos olhos de todo mundo é justo. É a pior injustiça que tem essa daí. Os capitalistas se valem aí da concepção identitária para fazer justamente essa... Essa manobra, né? Então, eles vão lá e eles oprimem o negro, etc. e tal. Mas eles se passam, né? Como se fossem... Antirracistas. Antirracistas. Antirracistas.